Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está no Vaticano. Ela assiste a cerimônia de inauguração do pontificado do Papa Francisco. Vamos ver imagens ao vivo da Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, onde milhares de fiéis assistem à missa de posse do Papa. A cerimônia já tem duas horas de duração e está terminando. O Papa Francisco vai receber representantes dos países ao final da missa na Basílica de São Pedro. São cerca de 130 delegações entre países e organizações internacionais, incluindo chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Do Vaticano, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta manhã de terça-feira da missa inaugural do pontificado do Papa Francisco, na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. A visita de Dilma é a primeira de um chefe de Estado brasileiro para uma solenidade como esta. De acordo com o Itamaraty, a presença dela aqui demonstra a satisfação do Brasil pela posse do primeiro latino-americano para liderar a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores, e destes, 40% estão na América Latina. Dilma cumprimenta o Papa após a missa e o Brasil aguarda a visita dele no Rio de Janeiro para participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude entre os dias 23 e 28 de julho. Nesta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que vai conversar com o Papa sobre a fome no mundo. Da cidade do Vaticano, Daniela Almeida, para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho